Fala aí seus nube, beleza? Eu sou o André E eu sou o Neto Estamos começando o décimo segundo episódio da série Nube World, né Netão? Que coisa, hein? É, o tempo tá passando aí, tô um pouquinho afastado da série Nube World Você fez alguns vídeos sozinho aí, sem a minha participação Mas tô de volta aí pra gente poder fazer algumas coisas e dar aquela avançada no nosso mapa, né? É isso aí, e Netão, por mais que você me deixou sozinho aqui, cara, eu não fiquei tão sozinho assim Por mais que eu apareci sozinho aí nos vídeos Eu não sei se a gente vai... Olha aqui, ó, vem aqui nesse cantinho, você vai ver um... Dá só uma olhadinha aqui, ó, você consegue ver um cara ali? Hã? Então, vamos lá que eu... Sei lá, cara, é mais um nube que tá aí com a gente, véi Tá, a gente já botou o bicho pra trabalhar, véi Vem aqui, vamos dar uma olhada, vamos chegar lá perto dele Cara, é... Dá uma olhada, Netão, porque ele é tão bom de serviço que ele nem fala, cara Dá só uma olhadinha aqui, ó, ele trabalha quietinho na dele ali, não fala nada, continua fazendo o serviço, ó Ele tá dando uma olhada na terra se tá tudo certo Vixe, olha só, rapaz E vou te mostrar aqui, cara, olha esse baú nosso, tudo que ele já fez aqui, ó Vamos ver, o trabalhador é bom, né? O trabalhador nosso Dá uma olhada aí, porque tem muita coisa e já tem mais batata assando lá pra nós também Ah, aí sim, olha bastante batata assada aqui já, bastante coisa, umas cenourinhas aqui, beleza Não, fechou Então, André, hoje nós temos uma missão aí, é... um pouco mais difícil, algo mais complexo, né? A gente quer ir pro The End, mas pra isso nós temos que primeiro encontrar um Stronghold Pra depois abrir o portal pro The End, depois matar o dragão do The End e depois poder fazer uma farm XP lá Esse The End é o quê? O fim do jogo? Isso aí? O que é isso aí? Quando a gente matar o dragão do The End, né? O dragão do fim, nada mais, nada menos, você zera o jogo, cara Você recebe até os congratulentes, é quase um Super Mario Caramba, o negócio é da hora, então Mas é... esse negócio aí, a gente não vai parar de jogar, né? Porque a gente vai zerar, mas tem aquele lance lá que você não zera 100%, tem mais um milhão de coisa pra gente fazer aqui, né? Ah, com certeza, RPG é aquilo, né? Nunca acaba, você pode acabar uma missão, mas o resto vai continuar aí pra sempre Bora lá então, véi Ô, ô, Neto, então vamos chamar o nosso noob aqui pra ajudar a gente também, cara? Vamos lá, Neto Fala, é o Bortolai, vamos lá, Bortolai Fala alguma coisa aí, cara, você não tá falando... ah, você tá com um problema, cara? Você não pode falar? Tá com alguma dificuldade? Não consegue, né? Bom, então vamos lá, então Vamos lá então, vamos entrar aqui no Nether pra gente começar isso Esperar todo mundo aqui Parabéns aí Chegou aqui? Ó, vamos aproveitar agora, pessoal É, tá noite aqui no Nether, pra ficar um pouco mais claro, vamos dormir? Coloca as camas aí Vai, bora lá então, vamos dormir aqui, dorme aí também, né? Isso, dorme aí, ó Vão todo mundo dormindo aqui, tá preparado? Vão dormir todo mundo junto, né? Beleza Eita porra Ei, ai, ai, hein Esqueci de falar pra vocês que não dá pra dormir no Nether Ô, louco, Neto, aí deu ruim, caralho Aí nós perdeu tudo agora, véi É, se você dormir no Nether, você explode Caralho Achei que já tinham pesquisado essa, hein? Cair nessa é bem novato, hein? Não, não sabia disso não, cara Eu achei que você tava aqui pra me ajudar, véi Os dois explodiram junto, hein? Agora as coisas tá tudo perdido aqui, caralho Ah, véi, aí não, Neto, ficou ruim, cara Mano, no ar quente explodiu, eu vi a lava, eu falei, puta, perdemos tudo Beleza, galera, depois dessa pequena trollagem com o pessoal Na verdade não foi nenhuma trollagem, né, pô? Já tinha que saber isso daí, básico do Minecraft Então vamos lá A nossa missão agora vai ser encontrar essa Stronghold Então as coordenadas de lá é menos 451 e menos 1350 E nós vamos pelo Nether pra ficar mais fácil E como todo mundo já sabe O Nether você divide o espaço, né, a coordenada por 8 E consegue chegar nesse resultado bem mais facilmente De uma forma mais rápida Então nós vamos ter que encontrar a coordenada Menos 56, menos 168 Beleza, André? Bora pra lá, então Então bora lá Nossa, ataca aí de ser Nossa Nossa Nossa, velho, tá filmando isso? Se não tivesse filmando Eu ia ficar louco, velho Nem achar que é mentira, cara Netão, eu tô filmando, cara E me explica o que é isso Porque pela sua reação aqui do meu lado O bagulho é muito louco, velho Cara, a gente caiu exatamente na Stronghold Nunca aconteceu isso na minha vida A gente normalmente cai lá em cima Aqui a gente tá no subsolo, né Aqui a gente tá no 34 de altura Tá bem baixo Normalmente a gente sai lá em cima E tem que descer aqui pra procurar A gente usa um site Que dá mais ou menos as coordenadas da Stronghold Mas não dá altura, né Então você tem que ficar cavando, procurando É um trabalho bem árduo fazer isso E a gente teve uma sorte Mas muita sorte E o portal saiu na frente Retinho, cara, retinho Cara, foi Se a gente estivesse filmando essa reação Eu acho que não precisava nem colocar a imagem do que a gente achou Só a sua aqui já ia ser o suficiente Nossa, cara Muito bom Ó Opa Tem uns bichinhos aí, cara Cadê? Umas tracinhas Vou fazer o que eu vou deixar com você Ó, André Seguinte Fala aí Você vai pegar Essas 10 Enderfiel Que a gente já pegou Numa última live Que eu fiz sozinho E essas varas de Blaze Certo Você vai colocar as varas de Blaze No seu inventário aí Na mesa de criação aí No seu próprio personagem Certo Tá aqui já E pega esse pó de vara de Blaze aí Pó de Blaze Todos? Todos Agora você vai colocar Os 10 Pó de Blaze, né? Pera aí Agora eu posso colocar Os 10 Pó de Blaze Aonde eu vou colocar? Qualquer lugar Qualquer lugar Tá lá E as 10 Enderfiel do lado Qualquer lugar também Olha só A gente tem olho doente Isso Pega eles Pode fazer todos aqui? Pode Tem 10 Beleza Agora que você tem 10 Você vai clicar com eles Com o botão direito Não Olhando Ó, vem aqui em cima Tá vendo esses lugares Que tá preto? Certo Que tava Preto não Tá azul, verde Não sei Tá sem lugar Tá vendo? Ali tem dois olhos já Os de lá Certo Os outros estão faltando Você pega ele na mão E clica o botão direito Cuidado pra não cair na lava Porque a traça tá batendo Só o traça aí Tá atrapalhando Com o botão Com o botão direito Tem que Pera aí Segurar um shift aqui Deixa eu pegar uma traça É Nem precisa dar traça Porque eu caí Eita Netão Que que é isso Beleza Acabamos de abrir O portal Cara Que loucura Agora vamos fazer o seguinte Vamos fazer assim Pula lá pra dentro Rapaz do céu Progresso realizado Chegamos no fim Ó Zeramos o jogo então? Ó Zeramos o jogo Agora a gente tem que sair daqui E cadê você Netão? Ah Já te vi Tô do seu lado Você bateu aí na pedra Eu te vi Posso quebrar? Pode Pode A gente tem que sair daqui agora Fazendo uma escadinha Até achar a saída Oi Mas onde você tá Que eu não tô chegando? É normal não te ver? Não Ele tá bugado mesmo Bugou o esquema aqui Ó Saindo Cuidado que o dragão Tá vivo hein Você tá vendo a barrinha de vida dele lá em cima? Eu tô cara Se ele vier que nós faz Se esconde aqui dentro Ó Eu já vi ele Eu já vi ele Netão Eu tô correndo Gente Cadê o dragão? Ali ó É Ele tá lá mesmo Vamos descer Vamos lá se preparar E voltar aqui Pra matar esse dragão agora Caraca Netão Que céu Já eu tô Dóia véi Tá até tremendo as pernas aqui Não tem que se preparar Por quê? Não tem como sair Ah que delícia cara Que coisinha gostosa né? Eu ia trazer cenoura dourada Esqueci de tudo Eu tenho escudo de madeira Vamos fazer o que? Ai ai Tomei Ele me achou Não Sai do lado de cima Não Eu tava lá embaixo Você tem abóbora aí na sua mão não? Ô Eu tava lá embaixo Por acaso não tem abóbora aí não Ele me acertou ali embaixo Não 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 tem abóbora Não anda com abóbora Beleza Ó Vamos lá O maior cuidado que nós temos que ter aqui Que chega a ser pior do que o Drago São os Endermans Lembra que se você olhar pro Endermans Você vai morrer Não tem saída Então assim Vamos tentar matar ele de alguma forma A gente vai se esconder atrás das torres E sempre olhar pro alto Pra ele E não olhar pros Endermans quase nunca Porque se olhar A gente sabe que vai dar problema Beleza? Beleza Você conseguir dar umas flechadas nele Tá ótimo E se você conseguir matar Tá ótimo também Eu te agradeço de coração Tá? Então vamos Não vamos ficar um do lado do outro E eu nem sei o que você tá A primeira missão nossa Eu vou te explicar Tá vendo lá em cima Que tem um Em cima das torres Tem uns negócios brilhantes? Ah Primeiro a gente tem que Quebrar tudo aquilo Quebrar que as... Isso Olha lá Explode um Tá vendo? Já vi já Ah Vou morrer Tô morrendo Tô morrendo pra quê? Por que eu tô morrendo? Por que você olhou pro Endermans? Então Se eu ver o dragão Eu atiro Ai Ele me achou O bichão tá aqui As asas tá batendo Estão curando minha vida Não Então não tem que bater no dragão Você tem que bater primeiro em cima André Hã? Primeiro em cima Primeiro tem que destruir as pontas das torres Ai Vai me matar Onde ele Tem que destruir A parte brilhante das torres Sempre E eu não sei nem onde tá nosso buraco Tô só olhando pro Zender, né? Tô não Tô olhando pra baixo Quer dizer Meu olho tá olhando o olho dele Mas eu tô olhando pra baixo Dá pra vir com cabeça de abóbora É mais fácil Hã? Você é que colocou isso aqui? Gente Sorte que a gente tá com o André Que ele não veio pra cá André Você tem uma missão O Bortai Você vai ter que buscar Cenoura Fazer cenoura dourada Trazer cenoura dourada Pra gente E trazer abóbora Pra gente fazer as cabeças de abóbora Beleza? Enquanto isso, André Vamos tentar correr lá E ir destruindo os... Ai, um Ender Tá me atacando Eu não olhei pra você dizer Da puta Explode mais um Ender E aí? E aí? Cara, vamos ver Errou! 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 Destruiu um, Netão. Hã? Destruiu um negócio. E nessas torres que tem as grades, o que a gente faz? Vamos ter que subir lá, quebrar com careta e quebrar ela em seguida. Pode olhar pro Zenderm agora? Pode. Netão do céu. Agora tá difícil, cara, pra olhar, pra enxergar as coisas. Vamos lá. Dei no coração, dei no coração, dei no coração. Vai. Quebrei tipo a grade. Ai. Ai. Ah, perdi minha bota só. Destruiu um. Destruiu um. Destruiu um. Destruiu um. É verdade. Também não precisava morrer sempre 85 vezes, mas beleza. Vamos lá. Não, não precisava, mas a gente chega lá. Cara, e a... Ah, nossa. Tem um arco aqui, ó. Beleza. Beleza. Vou pegar ele mesmo. Já tá ótimo. leva bastante flash se tiver. Não, não, não lembro onde tem flash. Se a gente tem. Vem que eu acho que a gente tem flash aqui. Pelo menos um pouco bom aqui. Eu tô indo só com um arco. Mais nada. Tá ótimo. Vamos lá. Mano, não sei. Agora, antes de morrer, vai ter que matar esse dragão, velho. Tô com... Tô acreditando. Tô acreditando. Pera aí, vamos junto, Dé. Eu vou te esperar lá. Puta, não tem nem picareta, velho. Não tem nada também. Tô indo eu. 22 cenouras. Um arco meio quebrado. E deu. E deu. O arco não funciona, porque você não tem flash. O arco não funciona. Eu vou tentar achar uma flash aí. Senão vai dar ruim. É, galera. Como vocês puderam ver aí nas filmagens, a gente morreu pra caramba. Morremos muito mesmo. E agora o André foi minerar um pouco de quartz no Nether pra pegar level. E eu tô fazendo algumas trocas com os vírus aqui, como vocês podem ver também. Pra conseguir pegar um pouco de experiência. E quem sabe até umas flashes, umas coisas pra poder nos ajudar aí na... A continuar a matar o dragão, né? Já conseguimos a parte mais importante que é destruir as torres. E agora é só chegar lá pra matar o dragão mesmo. É, galerinha. Conseguimos fazer alguns itens novos aqui. Nada excelente. Eu tô com os itens todos P2. O André tá com P1, eu acho que uma ou duas partes P2. A gente conseguiu fazer arcos com força 2. E conseguimos trocar algumas flechas com os villagers lá. E a gente tá indo com 56 flechas cada um. Pronto. Vamos ver o que a gente consegue, né? Lembra que a gente já matou... Já destruiu, né? Todas as torres. Já fez essa parte que pra mim eu acho mais complicada. E agora realmente é matar o dragão. É aquela correria. Sempre comendo cenoura. E atacando o dragão até ele falecer. Deixa eu... Colocar minha cabeça de abóbora aqui. Pronto, estou aqui. Fortemente armado. Com uma espada de pedra. Que ela tá 30 barra 131 de durabilidade. Ou seja, se eu bater explode. Dote, dê uma espadinha melhor aí, vai. Eu tenho esse arco aqui que ficou força 2 bacana. Essa espada que você me arrumou agora. Uma picaretinha que eu não sei se eu vou usar pra alguma coisa. Mas beleza. Tamo pronto. Tô com as flechas. Tá com as flechas aí. Tô também. Tá tudo certo. E a saída é aqui. E que comecem os jogos agora. Vamos lá. Partiu, Netão. Vamos matar esse bicho, velho. André do céu. Quase morri, velho. O bichão me jogou aqui pra baixo, cara. Tentando subir. Se cuida aí, cara. Tô acertando ele, velho. O negócio tá dando esquema aqui. Tô pegando o jeito, cara. Tenta ficar atrás das torres sempre. É, eu já tô... Que é a forma mais fácil. Eu já tô nesse esquema aí mesmo. Oi, sorte. Quando ele aterrissar igual agora, ó. Você pode ir lá bater nele. Nossa, vou morrer, vou morrer. Cara, eu tô tacando as flechas nele e não tá acertando quando ele tá parado ali. O que que será que acontece? Ah, ele tá imune, hein. Ele tem uma proteção ali, cara. Olha isso. Tem que esperar ele sair dali. Acho que ele pegou uma bugada naquelas pedras ali, hein. Eita, virou, Netão. Eita. Foi. Vai voado. Caramba, será que ele percebeu que ele tá imune e não sai mais dali agora? Rapaz, eu vou te falar que eu não sei o que aconteceu não, hein. Vamos ver, daqui a pouco ele deve te esbugar aí. Olha lá, tô acertando. Acertei. Acertou ele, velho. Boa. Tô acertando ele, tô acertando, Neto. Bora, bora, bora bater que eu acho que eu também tô acertando, cara. Ele tá focando em você, continua aí. Ele não tá me vendo. Ele tá de costas pra mim também, cara. Ué, tá bugado então esse bichão. Se ele bugado, ele tá com sorte. Eita, tá saindo. Eita. Soltou o bichão. Soltou nada, soltou nada. Vai, vai, vai. Ai, agora saiu. Corre, corre, corre. Vambora. Tem flash ainda aí, Dé? Eu tenho 31, cara. Tô aguentando um pouquinho com elas aqui. Porque na hora que o bichão descer ali, eu vou dar espadada nele. A espadada tá ajudando a gente bastante. Nossa, demais, cara. Sorte que você fez essa espada, viu, André? Sorte minha. Corre, Neto. Corre agora. Nossa senhora. Pega ele, André. Aqui eu tô. Ah, bichão. Você vai morrer. Vai virou. Vai virou. Vira. Virou pra mim não, filho. Vai morrer. Eu acho que vai ser na próxima, Netão. Será? Também acho, hein. Nossa, cara. Tá quase. Tá quase, André. Tá quase, André. Ai. Não. Tira. Ae, moleque. Matamos. Ae. Tira o capacete. Tira o capacete. Olha pra você olhar que legal. Eita, cara. Tá voando XP, cara. Vou pegar XP. Divide XP. Também quero, cara. Não. Pega tudo não. Peguei, leve o 30. Pega o 30 também. Ih, já pegou o 40, rapaz. Ô, louco. Deixa pra mim. Pega sua XP aí. Ô, louco. O robô XP todo, rapaz. Tudo meu, rapaz. 56. Como que tá aí, cara? Ó, 42. Tá bom. Tá quase papado. Agora a gente já pode tentar fazer o nosso sete diamante, né? Quem sabe. Agora o trem vai ficar bonito. Olha aqui, cara. Tem mais um espaço aqui, ó. Um buracão. Beleza. Vamos pular lá pra ver o que acontece? Vai. Tira esse capacete aí, cara. Vai. Nós não vai explodir igual nós explodiu dormindo lá, não, cara? Não, não. Essa não vai explodir, não. Ah, bom. Pelo amor de Deus. Pode pular aí. Pode ir? Pode. Então vai, que eu quero ver você pular e depois eu vou. Vai. Vamos juntos. Um, dois, três e vai. É, né, Tom? Do jeitinho que você falou, cara. Acabou o jogo agora. É, zeramos o jogo. Agora ele vai dar lá os créditos aí, ó. Vai contando toda a história. É, galera, não foi fácil esse episódio não, viu? Se você assistiu até aqui, já vai deixando seu like aí pra ajudar o canal. É, e não deixa eu também comentar esse vídeo. Deu muito trabalho fazer esse vídeo. Morremos muitas vezes. Muitas. E agora no final, com toda a experiência que nós ganhamos do dragão, nós conseguimos fazer alguns itens bem bacana. O André vai estar mostrando aí. Conseguimos pilhagem três. Bastante coisa bacana mesmo, né? Jogamento cinco, pilhagem três na espadinha, na picareta de Dima conseguimos eficiência quatro e fortuna três, galera. E uma pá aí, ó, de ferro com fortuna três e inquebrabilidade três. É, isso aí. Daqui a pouquinho a gente vai estar conseguindo fazer nossos sets de diamantes já, né? A gente tá trabalhando justamente pra isso. E agora que terminamos, conseguimos abrir o portal do Andie, conseguimos matar o dragão, vamos conseguir finalmente buscar nossas elytras, conseguir o Shucker Box e mais pra frente até fazer uma farm de experiência lá. Aí vai ser bom, né, então? Olha só, tem um esqueleto ali tentando a sorte, cara. É, vai ser bem bacana. Vai ser muito produtivo. A gente vai conseguir cada vez mais melhorar nossos equipamentos, né? Que é uma coisa bem importante. E vamos sempre dando sequência aí, trazendo o melhor conteúdo pra vocês, pessoal. Lembra sempre que a gente lê todos os comentários, sempre. Então, assim, deixa sempre seu salve aí quando quiser que mande um salve pra você. Se tiver qualquer dica, recomendação, falar qualquer coisa, deixa nos comentários. A gente vai tá lendo, sempre está acompanhando, beleza, pessoal? É isso aí, galera. E também, se tiver algum desafio aí pra gente, pode deixar que agora a gente tá equipado, moleque. E de praxe eu vim aqui mandar um salve pro pessoal que deixou os comentários nos últimos vídeos. E o John Hunter mandou um salve. O Ricardo Barreto também pediu um salve. E o PHOHLER674, hein? É, nominho, hein? Difícil aí, cara. É quase um trava-língua, rapaz. Então é isso, pessoal. Se vocês tiveram algum desafio pra passar pra gente, deixa aí nos comentários também. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!